A caminhada é igual, seguindo a mesma proteção Muito linda! Eita, gostosa! Eita, meu Deus! Eita, gostosa! 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 Eita! Eita, gostosa! Eita, gostosa! Eita, gostosa! Eita, gostosa! Eita, gostosa! Só a família, só a gente Com o nosso lugar no fundo do meu coração E alguém chegou aqui com a gente Bonitinho Vamos cantar aqui Vamos cantar aqui Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Esse é o meu coração aqui O que é que é que é isso? O que é que é que é que é isso? O que é que é isso? Apesar de ficar lá Não é nada que você está vendo Só não é mágico Um pouco se eu me ame Mas você sabe que eu sou fora da cama O livro que me lembra É ser esse no nosso é Que eu sou um homem bacana Uma coisa que me dizia que eu sou forte pra cima Mas é só filha e chega e jogado pra cama Meu mulher que me ama Eu nem já deixei do lado Eu nem esse cara que eu não sei o que está vendo Soustenais, um pouco de medo A gente sabe que eu sou forte Sou problemático, um pouco de medo Mas você sabe que eu sou forte na cama A gente sabe que eu sou forte na cama Eita! A caminhada é igual Seguindo a mesma direção O que acontece no coração É luz É luz Você é Minelosa Quando eu tô bolando Meu povo, voltando aos treiners aí ó Prepara, ó o peso, ó o peso Vamos lá 71,60 Peso bom né Peso pena Ficou um pouquinho mais forte Espera aí que A Boritec vai me ajudar Life training Tá botando novela? Não vai ver nada não? Aqui é alto nível Aqui você pode... Aqui ó Vamos passear pelo mundo Qual lugar que eu vou? Gente, Ilhas do Sul, Nova Zelândia Passeio em Trinidad Passeio na Alemanha Vamos lá Olha que legal Vamos caminhar com mais vontade Aqui aumenta a velocidade Nossa gente É agora É hora do final Tá bom?